Oi, boa tarde meninos e meninas, tudo bem com vocês? Gente, nós vamos mostrar aqui hoje como é que se planta o alho O vovô Pedro fez aqui um canteirinho, olha que lindo É o alho do consumo do ano É isso aqui, o vovô Pedro fez certinho aqui esse canteiro só para o alho, entendeu? Ele preparou a terra Porque gente, é tão simples plantar um alho, olha Você solta o alho, entendeu? Olha o vovô Pedro, cava nas covas Cava, olha Cada buraquinho desse vai ser um dente, meu bem É Um dente de alho Pega um pauzinho Quanto tempo de profundidade será, meu bem? Mais ou menos uns 5 centímetros É, uns 5 centímetros Um buraquinho Pessoal, a gente hoje em dia, ainda mais nessa crise, a gente tem que aproveitar cada pedacinho de terra, né? Até num vaso dá pra gente plantar e colher É, esse mesmo sistema aqui vocês podem estar fazendo num vaso Sabia que num vaso dá pra você Dependendo do vaso Dá pra você se plantar até 30, 40 pés de alho Então são 30, 40 cabeças de alho que vocês vão colher Então, gente Uma cabeça de alho, eu acabei de contar Uma cabeça de alho Ela contém 13, 14 dentes Nas cabeças, não é nem tão grande Já pensou numa cabeça de alho grande? Quantos dentes não tem? Cada dente gera uma cabeça Já pensou? Até num vaso, vocês podem Vocês podem fazer isso e vocês podem colher alho para os seus consumos Dentro de um vaso Aí tem gente que fala assim Ah, mas eu não tenho espaço Você é porque tem terra Você tem horta Gente, não precisa Não precisa ter horta Não precisa ter terra Num vaso Onde você tem uma parede Do lado onde você coloca o carro Você pode plantar no cano Você pode fazer isso E você pode colher O seu alho Como você preparou essa terra, meu bem? Aqui é o seguinte É uma camada de terra Uma camada de adubo Uma camada de terra Uma camada de adubo E assim, sensivelmente Mas ela tem mais ou menos aqui de profundidade Mais ou menos um Um seis centímetros Pra que seis? É porque vai gerar a cabeça do alho Isso mesmo Vai gerar a cabeça do alho Ele tem que ficar na terra fofinha Agora vamos plantar o alho Olha o segredo O segredo do alho É você sempre plantar Com esse fundinho aqui Pra baixo Essa pontinha Pra cima Que vai nascer o pezinho Certo? Ah, então tem um segredinho aqui Você afunda mais ou menos Isso aqui Porque quando você começa a aguar Pra não apontar Porque aqui vai aguar várias vezes Pra começar a não apontar Eles não podem apontar Eles tem que ficar cobertinho Certo? Ele precisa de muita água Nas primeiras semanas Quando ele começa Mostra de novo Onde que vai Eu vou mostrar direitinho Onde é que Ó Eu já não sabia disso Eu já ia enfiar ele Esse ladinho aqui, ó Pra baixo E essa pontinha fina pra cima Aqui ele vai gerar raiz A raiz que ele vai enraizar Entendeu? Muito bem explicado Aí é o seguinte Tem que afundar um pouquinho Mais ou menos um dedo de fundura Porque aqui vai começar a jogar água A terra vai baixar Ele vai mostrar o bico Ele não pode mostrar o bico Só depois que ele estiver nascendo Certo? Porque aqui você Todo dia de manhã Você tem aquele lugar Pra você vir Quando ele começa a nascer Quando ele começa A afrontar o bico Pro lado de fora Você tem o maior prazer De chegar de manhã Tá aquele aí em verde Esperando água Você joga água nele É a maior delícia Sabia? Isso é uma terapia Isso aqui é maravilhoso Ó Prantando ele, ó Ó Não pode ficar a terra Sem adubo em cima Porque a terra lacre E não deixa ele sair Então por isso Que tem que colocar adubo Pra terra ficar mole Voltamos Gente, vamos finalizar aqui A plantação de alho Do vovô Pedro Ó Tá apanhando as últimas Os últimos dentes de alho Ali Deu o que? Umas trinta covinha, amor? Mais Mais de trinta Aqui a gente vai agora Entregar nas mãos de Deus E pedir pra Deus cuidar Mandar chuva Todo dia vovô Pedro Vai cuidar Vovô Pedro Vovô Pedro gosta Cuida com amor E carinho Gosta demais Da conta Vocês entenderam Como é que é o sistema De plantar o alho Entendeu? Com a cabecinha pra cima Tá tudo já Arrumadinho A hortinha dele Olha aqui Pessoal Vovô Pedro Ó Tem a hortinha Da cebolinha Verde Olha Ele faz aqui O esquema da cova Eu achava que cova Era só pra morto Cova é pro Aqui as pimentinhas Isso aqui é pimentão Pimentão, meu amor Pimentão japoneses Mas e essas folhinhas Comida aí não tá Não, isso aqui é o seguinte A gente coloca Coloca o remedinho Mas Pera, eu paro Meu remedinho caseiro Tudo é pimentão aqui? Isso aqui é pimenta Ah, isso aqui é pimenta Esse aqui é pimentão É, agora Mostra aqui Deixa eu passar pra lá Senão eu vou pisar Em cima de tudo Ai, ai Ai, olha aqui Gente, os tomatinhos Olha que lindo Gente, ontem eu almocei Comendo esses tomatinhos É muito gostoso Muito delícia O vô Pedro fez um Fez uma Saladinha pra mim E tem muito pra madurar Né, meu bem Tá nascendo muito É fechadinho aqui Os pezinhos do tomate Ó meus couve, gente Como eu já disse Eu amo couve Ó, o vô Pedro Capricha nos couve Tem mais tomate, meu amor? Tem na pôr Então pessoal Então pessoal Mas é isso, ó Tava só mostrando aqui A tarde do vô Pedro Ó o pé de arruda Ó, que pé de couve lindo Maravilhoso Tá bom, gente? Tá bom, gente? A gente precisa mesmo É plantar, gente No fundo do quintal Dentro de um vaso É tão caro No mercado pra comprar Isso aqui é chá, ó Erva cidreira Adoro tomar um chazinho de erva cidreira De noite Né? Olha só Tem mais tomate aqui Mais pé de tomate Peraí, já voltamos Amostra Olha aqui O que é isso, vô Pedro? Isso aí é cebolinha E pimenta Nossa Olha como ficou legal Nessa forma É uma forma? É Isso aí é uma forma de plantar Aí eu capricho, gente Eu fico muito admirada Com o vô Pedro Tem uma pimenta O nome é carolinda Pimenta mais forte do mundo Carolinda? É Essa é a pimenta mais forte do mundo E essa cebolinha caseira Que eu plantei Daqui vai pra terra, né? Daí vai pra terra Daí ela vai fazer Vai fazer o quê? Vem pra cá, meu amor Tá vendo? É aquela mesma ali? É É dessa daí É a mesma família Aqui tá num vaso Olha Todas as plantações Depois de lá Ele passa pra cá Como eu já mostrei Em outro vídeo Depois que ele coloca Naquela forminha ali Aí ele passa pra cá Essa forminha Foi lá daquela forminha O que é isso aqui, vovô? Coentro 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 Coentro, muito bom Então, gente É isso aí É isso aí, meus amores Por favor Vocês entram lá No meu canal Né? Vovó Lili Se inscreve no canal Quem não tá inscrito ainda Dá o seu joinha Ó Adicione o sino E aí E aí